Música Superior Tribunal de Justiça admite impressão digital como assinatura válida em testamento particular. Em 2013, uma mulher lavrou um testamento em favor de uma de suas herdeiras, mas por conta de limitações físicas, a assinatura não foi feita de próprio punho, e sim por meio de impressão digital. O juiz de primeiro grau confirmou a legalidade do testamento, entendendo que a assinatura digital era válida porque o ato foi feito na presença de testemunhas que atestaram inclusive a lucidez da mulher. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença por considerar que os requisitos de validade exigidos pelo Código Civil não foram preenchidos. Ao analisar o recurso da herdeira beneficiária do testamento, os ministros da segunda sessão apontaram que em processos de sucessão testamentária deve ser preservada a manifestação de última vontade do falecido e que as formalidades legais devem ser observadas considerando isto. A ministra relatora, Nancy Andrigue, explicou que a jurisprudência do STJ permite excepcionalmente a relativização de algumas dessas regras formais exigidas pelo Código Civil. A ministra destacou a importância da interpretação histórico-evolutiva do conceito de assinatura, que tem se modernizado, como por exemplo, impressões digitais, logins, senhas e certificações digitais. Assim, os ministros por maioria de votos consideraram o testamento válido.